A prefeitura lançou hoje pela manhã um programa para tentar ajudar o microempreendedor individual. O valor total do crédito disponibilizado é de 30 milhões de reais. O programa Transformei, lançado nesta quarta-feira no gabinete do prefeito com a presença de representantes de cooperativas, pretende facilitar a concessão de crédito para cerca de 40 mil microempreendedores individuais de Londrina. O objetivo é alavancar o desenvolvimento de pequenos negócios com recursos do município, junto ao Fundo Financeiro da Garante Norte. Esses recursos são importantíssimos no sentido de fomentar, de auxiliar o micro, o pequeno empresário, o MEI, a expandir seus negócios, talvez a passar por um momento de dificuldade e com isso estimular a economia da cidade, gerando desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda. O programa Transformei oferece ao microempreendedor individual o valor de 12.600 a 30 mil reais para investimento no capital de giro, que pode ser parcelado em até 48 meses. O valor da taxa é de 0,7%. É bom frisar que nós não emprestamos o dinheiro, mas a prefeitura, junto com a Câmara dos Vereadores, criou um fundo de 5 milhões, que nós podemos fazer 50 milhões em garantias. E a partir desse momento, o microempreendedor individual vai até uma cooperativa de crédito, solicita o seu recurso, e nós vamos dar o aval para ele conseguir pegar aquele dinheiro. Porque muitas vezes ele tem um entrave exatamente nessa garantia que ele não consegue oferecer. Nós vamos tentar oferecer para ele. O valor total de crédito disponibilizado para os microempreendedores individuais é de 30 milhões de reais. Para quem tem interesse no financiamento, é necessário preencher um formulário com os dados do MEI, junto à Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, que fica na Rua Pernambuco. O crédito é aprovado após uma análise. Com aproximadamente 40 mil microempreendedores individuais, a prestação de serviços é sempre o carro-chefe. Esse setor é o carro-chefe também nos microempreendedores individuais. E nós temos certeza absoluta que esses valores, que giram de R$ 12.600 a R$ 30.000, irão fazer com que eles, inclusive, mudem de nível, que eles saiam do MEI e possam ser microempresários e gerar mais renda, mais empregos e muito mais progresso para a cidade e para as suas famílias e para o local onde vivem. Olha, tomara, tomara, porque eu vou confessar com R$ 30.000, um empresário para ele dar uma guinada no estabelecimento, no comércio dele, ele olha, tem que ser um gênio, viu? Ele coloca, coloca o Paulo Guedes no bolso, viu? Porque R$ 30.000, o que você vai fazer com R$ 30.000? O empresário está lascado, cara, um empresário com R$ 30.000, é uma folha de pagamento dele no final do mês. Não é fácil, não. Não é uma crítica, não, pessoal. Estão fazendo uma reflexão aqui, porque todo mundo está tentando fazer de tudo para se ajudar, né? Mas hoje, uma pequena empresa aí, pagando funcionário, pagando impostos, pagando aluguel, já foi R$ 30.000, cara, brincando, já foi R$ 30.000. Então, eu não sei se esse valor todo aí, ele consegue investir tanto na empresa a ponto de contratar mais funcionários, olha, se ele conseguir, está de parabéns. Pode dar aula para muito empresário aí, viu? E o Paulo Guedes pode tirar ele de lá e colocar no lugar, porque por esse valor aí, eu não sei se ele consegue fazer muita coisa, não. Mas, o que importa é que a gente vê prefeitura, município e outros órgãos tentando, de alguma forma, ajudar o nosso empresário, né? Aquele pequeno empresário que está lutando e sofrendo durante essa pandemia. Agora, vem cá, pessoal. Eu quero falar com vocês.